E aí amigos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal FIAFOX, e dessa vez continuando o jogo Dark Souls 3, mostrando o jogo todo. E da última vez tive que voltar, porque o assentamento de morto-vivo estava muito grande, estou mostrando tudo, então ia ficar muitas horas e decidi parar. E vamos continuar. Vamos ver se tem alguém para falar. Oh, ainda para entrar, não é? Bom, o guarda-vivo deve estar se torcendo com a luz. O que você realmente sabe sobre esses louros de cindere, essas... supostas legendas? Vamos pegar Aldrich, um. Um clérigo direito e bem-vindo. Só que ele desenvolveu um hábito de devourar os homens. Ele ate tantos, que ele flutuou como um pão-vindo. Então, ele flutuou como um pão-vindo. Então, eles colocaram ele no Catedral do Deep. E eles tornaram ele um lord de cindere. Não por virtude, mas por might. Como é um lord, eu acho. Mas aqui eu pergunto. Temos uma chance. Temos uma chance. Temos uma chance. Temos uma chance de ficar no castelo de Loretta. Oh, hello, você está de volta. E em uma peça. Bem, agora é hora que eu faça minha parte. Qualquer trinco você precisa, falo em. Só não me perguntar onde eu corto. Sim, ela já está morta. Obrigado. Eu não estou surpreendido, mas é quase um descanso, realmente. Você pode manter a ring como, bueno, um pequeno trinco de graça, eu acho. Você pode manter a ring como... Adeus, e fique seguro. Beleza? Mais um lugar, por favor. Vamos falar com o Pyromancia? Ah, aí você está, um descanso. Eu desejo expressar minha gratidão por confiar no pobreza. Pyromancer, e deixando-me olhar para essa... ...majestic flame. Como prometido, eu lhe imparti Pyromancias para você. Mas primeiro, você precisa de uma flame de sua própria. Pyromancia, por favor, você não se engança com isso. To learn pyromancias You must vow to become my pupil I know, I know But such is the way of the world Respect your elders and so on And pyromancia, of course Is no exception Oh, we'll need a pyromancia To learn more advanced pyromancias Though unorthodox That would be the most expedient way To make progress If this were the great swamp And you had the luxury of time We could have trained you the hard way To learn pyromancias You must vow to become my pupil I know, I know Oh, our champion of ash Welcome home This pilgrim With a debt in death Hardly deserves to behold This divine flame And I never would have Had you not taken me into your service I thank you dearly for this And assure you Of my real service As I have said I was once a sorcerer Alas, the magic of Londor Is a far cry from the wonders of Vinheim But I can teach you what I know Perhaps more importantly I believe that I can help Tease out your true strength We pilgrims of Londor Are keenly aware That those branded by the dark sign Possess something quite special As I have said I was once again Beleza Ganhamos aqui uma saudação E vamos seguir Depois eu falo com o cara lá em cima Eu vou ter que dar a bacia Mas o começo assim, meio morno Vamos voltar pra ponte de lapidada Ainda tem que ver a torre Eu preciso também pegar uma espada melhor Eu posso pegar o caminho por aqui Não preciso exatamente Chamar a atenção de todos os ratos Mas já que isso aqui quer briga Tem que ver ainda O lado Do Debaixo também Aqui tem muita coisa pra fazer Muita coisa pra pegar Isso só pode ser feito em dois vídeos Se não levar mais de uma hora de vídeo Quase dois horas Já era cachorro Mas Ele sempre pediu Tem mais outro cachorro aqui Que eu sei Deixa eu só Ajeitar o microfone Um pouco mais pra trás Tô muito próximo Da TV Eu vou ter que passar por vocês Então vamos lá Vem, vem, vem logo O cara foi lá pra trás O cara caiu O cara foi lá pra trás O cara foi lá pra trás Vem cá, você Poderia ir por baixo, mas tudo bem Vamos lá Ah, oh, don't disappear like that, you have me downright worried But thanks to you, an epiphany has struck me square in the head I've unraveled the riddle of this inscrutable lift On some days I begin to doubt myself I went up the tower, so I thought Then somehow ended up here I'm not exactly sure what happened Anyhow, do you see that, that humongous beast I'm no coward and I have a steady hand But that thing makes my skin crawl How now, think twice before you go down that road No, you should have waited Well, it's too late now I'm going to go down that road Right by your side Ahhhh Vamos lá Vai dar o buff muito bom Caraca Caraca Beleza e nossa vitória juntos. Longo que o sol brilhe. Bem, eu vou ter um pouco de dormir. A única coisa que eu faço, realmente, depois de uma boa tostada. Beleza. Eu tive que dar uma paradinha rapidinho que tava vindo muito barulho. Então eu tive que dar um breve corte. Aqui é complicado onde eu moro. E fica bem chato quando tem muito barulho vindo da rua. São coisas que não podem ser evitadas. Vamos lá. Tem bastante coisa pra pegar aqui. Uma clava grande. Uma clava grande. Aqui tem aquelas curdas, né? que são bem chatinhas. Vou ter que tomar cuidado. E não posso desrespeitá-las, não. Aqui estamos na língua pálida. Aqui temos a armadura do guerreiro, que é uma das melhores classes pra você começar. Vamos lá. Aqui, ó. Tem uma surpresinha aqui em cima. Aqui, ó. Na onde é que não? Na outra. Tem uma pílula. Vamos subir. Esse caminho aqui é importante porque eu vou pegar um anel muito bom. E talvez uma das maiores roupas pra mago. Pelo menos eu acho. Tem uns cachorros aqui que eu não sei porque não veio a ataque. Vem cá, vem. Tem uns que meteram você em um vó de bórdia. Esses vieram pra atrapalhar. Vem cá, cachorro. Vem. Tá bom. Vem cá, cachorro. Vem. Vem cá, cachorro. Vem cá, cachorro. Vem cá, cachorro. Ok? Aqui tem que pegar e cair. É, abre... e cai. Não já foi, só faz barulho. Caraca Tem que ter uma espada boa Pra pegar de longe Essa aqui não é tanta Pronto Uma retina de pinho humano E aqui meu amigo Tem que respeitar Porque essa gorda aqui É muito chata Vou subir aqui o escudo Tomar um Estus São duas O arco que eu tenho aqui É bem pesado Nessa hora que eu tenho que tirar o arco rapidinho Vem Ó É que é um inferno na terra Essa gorda cara Ai Você já era filha Vai um arco de presente Errou tia Você foi fácil Bom Vamos seguir por aqui Temos um anel Acho que de flim Isso Vamos Descer por aqui Um osso do regresso É interessante pegar E aqui meu amigo Vamos dar um pulo E cai Eu sei Perdemos dano Veste de mirra Que é uma grande Armadura Pelo menos acho Pra mago Tá aqui Ó Anel de cloromante Que vai andar comigo Por um bom tempo Anel de flim Vamos pra quem tem build mais leve Então aqui Eu vou sair Perto da bonfire Tem aqueles cachorros Chatos É Vou ter que descer Vou pegar um por um Ainda não acabei aqui Cachorro é uma mala Pega esse cara aqui O cachorro tá nesse canto aqui Doidinho pra pegar de surpresa Agora eu posso descer Se eu não fizer nada Eita Caramba O cachorro é uma mala Mano Ô bicho chato Os caras voltaram como Não tem problema não Vamos ignorar você Mas de repente Era o terceiro Que saiu Vamos voltar aqui Vamos transportar de novo Pro santuário Deveria ter feito isso Na primeira parte Quando eu comecei o vídeo Mas não tem problema Preciso comprar uma chave Que eu peguei daquelas cinzas E abri o caminho de baixo Das cinzas do coveiro Aqui tem a chave Aqui tem a chave Vamos lá Vamos lá Com essa chave Eu vou voltar Eu vou voltar pra ponte E abrir o caminho Por baixo Depois de ter explorado Embaixo Vou enfrentar o boss E terminar O assentamento E aí E aí Vamos alabarda, que sinceramente pode ser ter uma opção para matar o bot, e se eu tiver força para usar, tem muita caveirinha aqui cara, essa aqui é até fortinha, ah caramba, é sempre, aqui eu não estou mirando, chega, tchauzinho, malfagem, ah está faltando você, vamos olhar aqui nessa alfagem, espada longa, essa alfagem não é tão boa, vamos lá, vamos lá, esse aqui vai vir por trás, vai, 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 vai. E aí Vem! Que joia! Sei que tem um garotão aqui que vai cair! Esse fragmento... Aqui você fode! Esse cara que quer briga vai perder o número de queda. Esse cara que dá golpe de rabo, eu não gosto dessa situação. Tá bom. Aqui É coisa rápida Pega o talismã e rala Isso aqui é infinito, esses ratos não vão parar de vir Beleza Vamos falar com essa guardiã que não tem poder Quem está lá? Alguém está lá? Alguém? Por favor Quem você é, me toucha O escuro me me nibbles at my flesh, little creatures, they never stop biting, so please, hold out your hand and touch me, oh, yes, there you are, so close, indeed, and I am not entirely alone just yet, praise the merciful gods above, oh, forgive me, I am Irina of Karim, I came to this land so that I might be a firekeeper, your touch has freed me from the darkness, you are a champion then, I am weak and unfit to tend the flames, but if it would not trouble you, might I enter into your service instead, oh, thank you, sweet champion, I shall take my vows, I, Irina of Karim, solemnly swear to serve you. Hmm, another one of those unkindled, are you? All you faceless undead, behaving as if you deserve respect. Now you've gone and rescued the wench, how very quaint, pitying creatures that are beyond help. Very well. I'm sick of looking after her at any rate. I am Egon, a knight of Karim. I am allied to you for as long as you assure the girl's safety, and only for that long. What's the matter? My terms are very simple. I am allied to you for as long as you assure the girl's safety, and only for that long. What's the matter? Beleza! Vem cá, vem! 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 Vem cá! 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 Ah, meu Deus do Céu! Ah, meu Deus do Céu! Esse cara não morre não, cara! Ah, meu Deus do Céu! E aí, cara? Tudo bem? Pode ficar dançando na minha frente? Ah, meu Deus do Céu! 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 Ah! Ah, meu Deus do Céu! Ah, meu Deus do Céu! Ah, meu Deus do Céu! Tem mais um, eu deixei para o final. Tem mais outro ali, se camuflando. É isso aqui que ele briga, tudo bem. Vem cá, vem. Beleza. Vamos tirar você, colocar meu capacete de volta. Não, não é esse capacete não. Vamos lá. Vamos tirar. Vamos tirar você. Olha esse golpe aí. De bunda. Pronto. Deixa cair. E aqui é muito simples. Vamos tentar atrair para ela cair em cima de mim. Vai cair. Vai para o ladinho. E senta a pancada nela. Pode. Longe. Para ela poder cair, ele está bem próximo. Ficar muito longe não adianta. Beleza. E aliás, o canel de cloromante vai ajudar a você se recuperar. De novo. Vem para o canto. Ela vai dar aquela sentadinha clássica. Sempre com um escudo aqui. De repente ela pode apontar, dar uma porrada. Aí você vai somar uma pancadinha de leve. Mas no geral é bem fácil. É muito longe. Voltar de novo. Não! Beleza, beleza Consegui dar, tava bem longe, consegui dar 4 ainda Só manter a 5 que tá tranquilo Já vai de novo Vou correr Consegui dar mais uma Essa maneira é mais fácil de matar ela Não tem como Não matar ela Só ficar bem próximo Numa distância que não dá pra bater com a mão Se ficar muito longe Ela vai querer chegar até você E aí vai ser um problema Ó Ó Como agora Só vai cair Ótimo Vem aqui Ah, pronto 3 Vamo lá Beleza Beleza É o fim dela Beleza Tem regresso Torço do regresso Pelo menos tem o escudo E aqui E aqui você pode oferecer a Os grilhões de vértebra né Eu não vou fazer isso agora Se eu entrar nessa cova Se eu entrar nessa cova Eu vou ter um problema Aqui tá aquele cara né Que... Que era o fantasma Que me invadia Vamo acender a bonfaia Voltar pro santuário E vamos falar com o cara lá em cima E vamos falar com o cara lá em cima E vamos falar com o cara lá em cima Você ainda não roubou logo Então você é um homem de impressionante Você é um garoto do que eu pensava. Você pode fazer melhor uso disso. Eu não preciso. Não agora que eu passei o copo. Seja um garoto do que eu passei. E se passei no caminho dos lourdes. Então essas corretas são para você. Use elas para pílgar embers e para a sua força. Para sua responsabilidade. O que mais são as garoto de ashes? Para a sua responsabilidade? Pílgar embers para a sua força. Para sua responsabilidade. O que mais são as garoto de ashes? Para sua responsabilidade? Pílgar embers para a sua força. Ok. Vamos falar com esse cara aqui. Oh, você é garoto. E um procurador dos lourdes. Eu sou Ludlith de Corland. E um procurador dos lourdes. 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 Um procurador dos lourdes. Ocreador dos continentais mas Iезд. E um procurador dos trâ sounded. A tua propósito é buscar os lords e os matar. O que é o medo em uma pequena transposição agora? É um anel legal. Tem a lança de Aftor. Beleza. Agora, agora. Não seja longe de longe. A heart that returned soon happened. Know'st thou of our purpose? Five thrones will take five lords as kindling for the linking of the fire. The fast fading flame must be licked to preserve this world. A reenactment of the first linking of the fire. So it is. I became Lord of Cinder. I may be but small. But I will die a colossus. Now, now. Do not be. Beleza. E eu vou ficar por aqui. Bom, amigos, é isso. No próximo vídeo continuo mais com Dark Souls 3, mostrando o jogo todo. Muito obrigado por estar acompanhando até então. E até mais.